Salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje vou passar aqui 5 passos para ter sucesso na criação alimentando a minha recria do índio gigante e hoje eu vou estar fazendo para vocês 5 passos de sucesso para você que está iniciando a sua criação precisando pegar muito macete e hoje fica nesse vídeo agora vamos combinar uma coisa que fica até o final porque tem muita dica boa, top para você que está iniciando na sua criação são dicas, 5 dicas aí para você ter muito sucesso na sua criação Combinado? Então beleza galerinha se você entrou agora e é iniciante aqui no nosso canal se inscreve aí nesse canal deixa sua moral, seu like se você tiver alguma dúvida é só comentar, deixar aqui embaixo nos comentários que a gente faz um vídeo para tirar essa sua dúvida Beleza? Então nosso canal aqui é desse jeito funciona através de vocês então deixa sua dúvida bota aqui embaixo nos comentários que a gente vai fazer um vídeo para te responder Olha a minha recria aqui já é uma recria que eu tenho um índio gigante Vamos lá Vem comigo Vamos logo começar sem enrolação nenhuma galera Você está vendo aqui minhas galinhas Essas aqui são as minhas matrizes Cadê o galo, Cial? Oxi, cadê? Gente, o galo está preso em outra baia separada porque está imuda A galinha também está imuda Olha a pena dessa aí como vai saindo Isso é porque elas estão imudas Tanto as galinhas, tanto o galo estão imuda E quando está imuda a gente faz a separação para eles não ficarem um bicando o outro arrancando a pena e também para evitar estresse do animal Beleza? Mas eu tenho galo neste instante eu mostro para vocês Sim Vamos para a primeira dica Para você que está começando agora Observem bem os comedouros e bebedouros como fica Todos ficam Um palmo aqui do chão Ainda está mais alto ainda do que um palmo Isso é o ideal galera O comedor ainda fica mais alto ainda muito mais do que um palmo Porque o índio gigante são aves altas Você pode ver aí As galinhas é de 90 para cima 93 95 Então são mais altas Galos nem se fala que é mais de um metro Então O índio gigante ele não pode abaixar para comer no chão Porque a junta dele começa a dar problema E aí vem aquele negócio da perna bamba e tudo mais Então bebedouros e comedouros para você ter sucesso e não ter aquele negócio de perna bamba por causa de falta de manejo é isso Comedouros pendurados bem mais altos com que eles fiquem confortáveis como a galinha está comendo confortável aí sem ficar se abaixando Beleza? Primeira dica Olha só A segunda dica para vocês aí de hoje é a ração Galera Faça uma ração de qualidade com bastante cálcio Porque o índio gigante ele precisa de bastante calcificar os seus ossos Então aqui essa ração eu mesmo que faço Olha aqui galera o cálcio é esse aqui Eu uso calcário calcítrico Está vendo? Calcário calcítrico Mas tem outras coisas também como eu sempre explico para vocês Eu até boto jogar aqui Já tem mas não tem nada não Então o calcário calcítrico que é o cálcio ele vai estar ajudando aí a sua ave fortalecer os ossos Então galera como vocês podem ver por eles terem mais osso uma roçada bem maior do que uma galinha comum eles precisam de uma calcificação maior para não dar problema de perna bamba também né que a perna bamba também dá também através de falta de cálcio né porque os ossos ficam fracos e aí eles começam a riar Então cálcio na ração é fundamental se você não tiver uma ração boa não só cálcio né galera cálcio é uma das coisas só que tem que ter uma boa vitamina eu tenho aqui no canal na playlist se você for olhar aí ensinando como fazer uma ração de boa qualidade uma ração de postura de boa qualidade os meus galos pode servir tranquilo porque a ração de postura ela tem bastante vitamina que ajuda aí as galinhas a pôr mais ovos galinhas ela exige um pouco mais de energia e a ração de postura tem tudo isso e tem alguma coisa a ver você dar para o galo claro que não o galo também precisa de energia e vitaminas não é isso nossa terceira dica para vocês aí galera preze por pegar genética boas raças que tenha pura genética que seja índio gigante realmente puro galos a partir de um metro em diante galinhas de 90 em diante olhar também se ele tem morfologia o que é morfologia especial é se o galo ele tem uma barbela boa se ele tem uma crista perfeita se ele tem uma boa postura você sabe que tem gigante que ele é meio atrofiado a asa não é encaixada e tem outros que ele tem uma postura mais bonita por exemplo esse franguinho aqui já mostra que ele vai ter uma postura legal asinha encaixada postura legal você já vê que vai ser um franguinho de excelência e você já começa por aqui está vendo franguinho então escolha com excelência olha esse aqui o padrão também esses aqui foram selecionados aqui do criatório então todos aqui tem um padrão perfeito para estar seguindo então a terceira dica é essa prisve por começar com aves que tem uma morfologia uma genética muito boa que isso vai evitar prejuízo no futuro beleza está gostando dos nossos vídeos está gostando da dica já vai deixando seu like para você não esquecer lá na frente então deixa seu like aí se tiver alguma dúvida até aqui comenta aí embaixo a dúvida que você quer vamos lá para a nossa quarta dica a quarta dica para você ter sucesso na criação do índio gigante ou qualquer outra raça também é as vacinas você não pode esquecer a vacina galera porque quando as aves adoecem por falta de vacinas essas coisas que são as doenças como a iboba aviária aquela neocastra tem outras doenças aí quando você esquece de dar essas vacinas eles começam a atrasar o desenvolvimento geralmente também quando é pintinho franguinho e quando você não dá essas vacinas aí para eles o que é que acontece começa a atrasar e fica um desenvolvimento pacato parado entendeu e a ave a vez por exemplo que ia dar um metro e quinze um metro e dezoito ela dá muito menos dá um metro e cinco um metro e dez quando poderia dar muito mais mas por conta de doenças e outras coisas ela começa a reduzir o que ela poderia dar a mais então não pode vacilar as vacinas tem que seguir tudo na risca uma das vacinas principais que a gente dá é a da boba aviária beleza a boba aviária aqui na minha cidade ela custa aproximadamente assim de vinte e cinco a trinta reais ela o pessoal costuma vender uma dose para mil aves beleza eles vendem um frasquinho assim e você aplica na ave na asa da ave né você pega na membrana eu já mostrei tem um vídeo aqui também no canal pode procurar que vocês vão achar então muito fácil de aplicar então uma dose para mil aves trinta conto é barato porque você vai evitar aí muita coisa com aquela boba aviária né que enche de caroço acaba matando as suas aves né então galera toma cuidado com isso aí a nilcastle também é outra doença também que arrasa com criatórios aí né que tem gomboro também é outra vacina que é preciso se atentar aí para estar aplicando essas vacinas para você se livrar essas vacinas galera a maioria você aplica uma vez tá filé ele não precisa ficar aplicando eu gosto aqui no meu criatório é assim de dar duas doses porque dá um reforço uma dose depois da outra para reforçar e pronto não precisa mais nenhuma vez durante a vida da ave mas tem gente que só aplica uma vez também não tem problema beleza a vacina pegou pronto agora é para o resto da vida da ave ela não vai ter mais problema com boba eu mesmo não tenho aqui problema nenhum com boba aviária porque sempre eu estou vacinando né sempre que nasce pintinho eu vacino então fico livre de sair de boba aviária a quinta dica agora na verdade né vai ser o bem estar da ave galera por isso que eu estou mostrando aqui as plantas para você a árvore para você porque isso proporciona sombra isso aí o bem estar das aves também proporciona para você ter aí aves com qualidade de vida melhor com aves que não tem muito estresse que não fica uma batendo na outra uma bicando na outra isso tudo ajuda o desenvolvimento das suas aves aí beleza ela ficar mais bonita ela produzir mais porque quando ela está com bem estar é outro nível de qualidade de vida né então ó proporcione sempre árvores com que tenha sombras embaixo para elas ficarem não ficar exposta ao sol quente o tempo inteiro proporcione plantas assim ao redor da sua criação ó porque isso também ajuda ela a se sentir em um ambiente mais natural e o local esfriar mais né porque quando está aquele local quente aquele clima abafado as galinhas tendem a ficar estressada inclusive tem galinhas que até cessam a postura galera é isso mesmo então tem aves que cessam a postura porque não estão se sentindo bem está calor está quente no local outra coisa como eu falo de bem estar isso aqui é areia lavada está dentro das baias isso aqui é para proporcionar um pisar melhor para as galinhas para não ficar pisando em locais duros demais ela tem um lugar para ciscar vocês sabem que a galinha ela come isso aqui ela come essas areias aqui isso faz parte da alimentação dela elas comem para ajudar a digestão no papo dela ela come esses grãozinhos e isso ajuda a digestão da sua ave então preze ou você pode botar areia lavada você pode botar maravalha tem gente que bota casca de arroz então crie uma maneira com que o bem estar da sua ave esteja legal porque aquelas galinhas que às vezes dão ferida nos pés aqueles cascão o local que ela está está muito duro cheios de pedra castigando demais o pisar da ave e o índio gigante pior porque é uma ave mais pesada galinhas chegam a 5, 6 quilos fácil galos a 7 então são aves bem pesadas se você for comparar a uma galinha comum então são muito pesadas precisa de um lugar mais macio para estar pisando e estar ficando mais confortável então galera essas foram as nossas dicas de hoje se você tiver alguma dúvida dessas aí que eu falei é só comentar aqui embaixo como sempre estou dizendo e a gente vai fazer um vídeo aqui para estar tentando te ajudar ou quem sabe está te respondendo aí mesmo nos comentários valeu então estamos juntos não perca nossos próximos vídeos que está vindo coisas top muita dica boa para você beleza então estamos juntos até o próximo vídeo se Deus quiser se Deus quiser